Queria passar para o companheiro Uriel para comentar o seguinte, saiu na Folha de São Paulo uma coluna do Guido Mântega. A Folha está com um programa de pedir para todos os pré-candidatos à presidência falarem sobre o seu programa econômico na Folha de São Paulo. Só por isso também que eles estão dando destaque para a questão. E o Guido Mântega fez uma coluna falando sobre a economia proposta por um possível governo Lula. E aí a Glaze fez um comentário, né, Uriel? A Glaze já respondeu com o tweet, primeiro elogiando a coluna do companheiro, mas dando tchau teto de gastos, totalmente desmoralizado por Jair Bolsonaro. A Glaze, representando a ala mais combativa do Partido dos Trabalhadores, mostrou com clareza como deve ser o programa do presidente Lula. E como a gente deve combater o golpe, não só tirando os golpistas, mas acabando com todas as medidas arbitrárias e criminosas que eles impuseram ao nosso país. Uma delas, claro, uma bem conhecida que já está ferrando com a população desde o impeachment da Dilma, desde o golpe de 2016, é o famigerado teto de gastos do Michel Temer, né, companheiros? Você não pode gastar com saúde, não pode gastar com educação, não pode dar um centavo para a população, porque senão você vai furar um teto de gastos com o valor arbitrário aí, escolhido pelo Temer e seus companheiros golpistas, né, pelos empresários e pelos banqueiros. Então a Glaze colocou aí com muita clareza o que faz parte do programa da candidatura do Lula, né, que é uma candidatura da esquerda. A gente vê que vários setores da esquerda, inclusive, não atacam o teto de gastos, não denunciam essa medida golpista, mas, finalmente, é toda a desculpa que eles usam para não dar nada para a população, né. Ai, meu Deus, o teto de gastos vai furar o teto de gastos e agora vai destruir a economia e tudo mais. Mas a Glaze colocou num tom com clareza, né, e demonstra uma importância aí na esquerda do PT deles levantarem a cabeça mesmo, porque tem que combater o teto de gastos, tem que dar auxílio para a população, tem que gerar emprego e tudo mais. E como ela colocou, né, a política fiscal deve servir aos interesses do povo e não da burguesia. Isso é uma questão fundamental também.